Fala família, tudo bom? Hoje, dia 1º de outubro, quer dizer, é, dia 2, dia 1º, a Picolé de Chuchu lançou mais uma das suas. É isso aí galera, a Picolé de Chuchu lançou lá na Europa, não foi ainda aqui no Brasil, tá? Ainda não chegou aqui no Brasil e o Picolé de Chuchu lançou mais uma das suas. Lançou a MT-03 Transformer, agora é um Transformer mesmo. Se vocês olharem, dá uma olhadinha na foto aí pessoal, vocês vão ver Picolé de Chuchu, o que é que você tá fazendo Picolé de Chuchu? A moto veio incrível, tá pessoal? Veio com suspensão invertida, veio com tanque parrudo, só que não mudou a capacidade do tanque. Eu vou falar algumas coisinhas aqui, vamos voltar, vamos falar aqui. Eu vou ser bem sucinto nesse vídeo porque não tem muita coisa pra falar, não tem muita novidade. Então vamos falar um pouquinho da ficha técnica desse Picolé de Chuchu MT-03? Vamos lá, capacidade do tanque de combustível 14 litros, não mudou nada, ela só ficou só mais parruda, então vocês vão ver aí que o Picolé de Chuchu fez aí um design pra deixar ela mais gordinha, né? Com cara de motão, mas a capacidade é a mesma, 14 litros. Uma moto de 320,6 centímetros cúbicos de cilindrada, potência máxima, e aí ela, só pra gente fazer uma lembrança aí, e aí nada contra, mas eu não gosto dessa moto, tá? Eu particularmente não gosto, prefiro a Z400 da Kawasaki, mas ela tá na lanterninha das motos aí, dessa faixa de cilindrada, questão tanto de cabalaria quanto de torque, a MT-03 tá na lanterninha, só que também tem a vantagem de ter o melhor custo-benefício, porque ela acaba, custo-benefício que eu digo, ela tá tendo o menor preço do mercado, as outras são mais caras, um pouco mais caras. Vamos lá, potência máxima de 42 cavalos a 10.750 RPM, torque máximo de 3 quilos a 9.000 RPM, e câmbio de 6 marchas. E a grande novidade dessa versão, assim como foi anunciado aqui nesse vídeo que vocês viram, a R3 veio com suspensão invertida, também já dei esse spoiler aqui, já óbvio que viria também uma MT-03 com suspensão invertida. E aí galera, beleza, show de bola, suspensão invertida, vai melhorar muito a ciclística dessa motocicleta, ela é uma motocicleta esperta, é uma motocicleta muito divertida, ela não tem um motor muito econômico, ela é beberrona, faz 21, 22 km por litro, poxa, uma moto de 320 cilindradas, fazendo esse consumo não é muito legal, tá? Eu fiz um test ride, um review dessa motocicleta, vocês podem assistir aqui, eu gostei, painel lindíssimo, tá? Da versão anterior, painel misto, né? Analógico e digital, já nessa versão o painel é 100% digital, beleza, não tem problema, o painel é uma evolução, e todas essas questões estéticas são bem-vindas. Agora, realmente, o principal é a questão da ciclística com a suspensão invertida, isso deu um upgrade muito legal. Mas vamos lá. Recentemente eu fiz esse vídeo aqui com as motos mais horrorosas lançadas no Brasil. Então, a MT-03, por sorte, não entrou nessa lista, até porque ela ainda não foi lançada no Brasil, foi lançada na Europa, deve estar chegando aqui no Brasil no ano que vem, mas galera, forte concorrente para a versão 2 desse vídeo, de motos mais horrorosas lançadas no Brasil. Galera, picola de chuchu se superou, lançou uma moto, a MT-03, agora com essa frente aí do Bumblebee, né? Horrorosa, galera, botou um canhão, um farol LED, com um canhão, um bloco óptico muito louco, com a cara de robô mesmo, um olho de robô e a boca assim, ó. Vamos fazer meme comigo, meu Deus. O último foi Malabi, né? Que eu fiz Malabi, agora eu não vou fazer de nome, porque senão vão printar aqui, vão fazer meme da minha cara. Mas ficou um negócio muito estranho essa moto, não ornou, não ficou bonito, olha, claro que vai ter gente aí, vão ter alguns inscritos que eles vão gostar, porque tem gente que gosta de moto robô, moto transformer, mas galera, picola de chuchu está inventando demais arte, né? Tudo bem que a linha MT é uma linha diferenciada, o design muito empenado, né? Tanto que você vê aí que o painel da MT-09 é um troço empenado, né? Torto. Tudo bem, é pra fazer uma moda, é pra fazer uma onda, mas peraí, bicho, botar uma frente de... Eu só lembro de uma carenagem que o povo comprava no início dos anos 2000, da Serbs. Era um negócio horroroso. Até... Você acha aí algumas imagens aí de moto Street Fighter, e aí você vê essas caras, um farol horroroso, parecendo uma cara mesmo de robô, e eu achava que isso aí já estava em desuso, já era fora de moda. Ah não, aí o picolete de chuchu, oh meu Deus, como sempre, a guindaste, não sai do pudim, e continua fazendo chuchuzice, e aí lançam a moto dessa, sinceramente, pessoal, eu achava que a MT-03... Olha só, a MT-03, a original, a primeira, foi... aí eu tô falando de 2008, que eu também fiz um test ride, é lindíssima, é uma moto com C, tinha um motor da XT 660, da meota, fez uma diferença, é uma moto incompreendida no mercado, e eu tô falando da primeira MT-03, foi uma moto muito incompreendida aqui no mercado, principalmente no mercado brasileiro, não vendeu muito, tanto que ela foi descontinuada antes do seu tempo, antes de terminar realmente o tempo dela, e tinha um design realmente bonito, era uma moto que tinha aí uma suspensão lá no amortecedor traseiro no quadro, era uma coisa realmente inovadora. E aí veio a MT-03, a atual, né, antes dessa nova versão, e ela trouxe aí inovações, um design seguindo a linha MT. Eu não gostei muito desse design, eu não achei a moto muito bonita, eu particularmente não achei muito bonita, e eu nunca fui muito apegado nessa moto. Muitos me perguntam, pô tio Chico, porque você não gosta da MT-03, você não indica a MT-03? Eu não gosto, eu não acho a MT-03 bonita, tá, eu não acho, eu não acho o motor eficiente, é um motor bom, mas não é eficiente, ele não tem um toque adequado, não tem uma cavalaria adequada, de acordo com as suas concorrentes, e aí é exemplo da belíssima Z400, recém lançada pela Kawasaki, aí só olhar a moto, você vê que a moto é muito mais bonita, muito mais superior a uma MT-03. E beleza, o farol, o bloco óptico da MT-03, anterior a essa, desse lançamento, era um bloco óptico até sóbrio, tá, até, vamos digamos, sóbrio, dentro da linha MT era um bloco óptico sóbrio. Aí os caras me lançam uma moto dessa, que vai com certeza entrar no hall das motos mais horrorosas lançadas no mercado brasileiro. E aí veremos que lançem aí as apostas, estão aí lançadas as apostas. Quem vai comprar esse troço? Você vai comprar, você, meu querido inscrito, você vai comprar uma moto feia dessa? Então, que lança aí, estão lançados aí os dados, as apostas. Deixa aqui seu comentário, quero saber o que você achou dessa moto, e parece que 2019, 2020 é o ano dos veículos horrorosos. E aí, saindo um pouco do mundo das motocicletas, o HB20 é horroroso, é um monte de carro sendo lançado feio, eu não sei o que está acontecendo com a cabeça desses designers. A galera está fumando muita pedra, cheirando muita, enfim. Entendeu, pessoal? Deixe aqui seu comentário. Quero saber sua opinião, você achou a moto bonita? Você compraria uma moto dessa com cara de bumblebee? Deixe aqui sua opinião. Quero saber o que você achou. Não mudou nada, tá? Assim, de parte mecânica. Quer dizer, claro, a parte mecânica mudou sim a suspensão invertida. Isso é uma mudança significativa, principalmente na ciclística, para quem gosta de track day. É uma moto muito legal para track day, tá? Mas não mudou o tanque, mudou só questões estéticas e a moto provavelmente vai chegar aqui no Brasil salgada. Deixe aqui seu comentário, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. E aí, amarrar com seu ronco violento, é uma tocada no momento. Dirige em disparada. Ei, amarra, ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Com a minha namorada Ei, amarra, ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra, ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Esta máquina é forte Roda no globo da morte E topa qualquer parada Ei, amarra, ei, amarra Com seu ronco violento Com seu ronco violento É a motoca do momento No asfalto na estrada No asfalto na estrada Está sempre em disparada Ei, amarra, ei, amarra, ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra, ei, amarra Ei, amarra, ei, amarra